E lá vem o Thay Guaralmeida com mais uma super dica aqui nesse canal. Então não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, é o seguinte, há algum tempo atrás, alguns inscritos sempre falavam assim pra mim, poxa Thay, tu precisa conhecer alguns produtos do Boticário, da Eudora, que você vai amar. Só que eu sempre fiquei meio pé atrás, né gente, porque tinha muito lançamento de perfumaria e eu tinha que correr atrás desses, né, perfumes em específico, pra trazer minha opinião aqui no canal. Até que deu assim um hiatozinho pequenininho e eu disse agora é a hora de aproveitar e adquirir esses produtos que o povo tanto quer que eu experimente e traga a minha opinião aqui. E foi isso que aconteceu com os hidratantes acetinados, tanto do Lili quanto do Elise Blanc do Boticário. Só que aí, gente, eu entrei lá no site da Loja República, a gente tava tendo muitas promoções, e eu vi esse hidratante da Eudora. Eu disse, cara, Eudora é do mesmo grupo do Boticário. Por que não arriscar e ver se a mesma qualidade que é aplicada nos hidratantes acetinados do Boticário também migra para a Eudora ou até mesmo para quem disse Berenice, né? Aí eu aqui fui lá e comprei esse bonitinho aqui, gente. O E Unique de Eudora, que eu tenho o parfum e comprei o hidratante. Já que eu tenho o parfum, vamos, né, tudo junto e misturado, comprei o hidratante lá no, na Loja República, tá? E aí veio nesse frasco lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, peguei, né, no dia que eu fui testar, abri, gente. Quando eu abri esse frasco e senti esse hidratante, que também é um hidratante acetinado, fiquei louco. Fiquei louco. Gente, que delicioso. O cheiro é muito potente. Tanto é que me animou para ter o do Rouge, do tradicional e do Deluxe, né, dos outros hidratantes dessa linha. Gente, é o cheiro bem mais potente que o cheiro do perfume. Para vocês terem uma ideia, eu que já estava, né, vacinado com o Lili e com o Elize Blanc, de não passar muito, passei pouco. E foi o suficiente para o bichinho exalar mais que o perfume. É um hidratante com uma consistência maravilhosa. Não deixa a pele melecada. Absorve muito rápido. E deixa o cheiro muito mais potente do que o cheiro do perfume. Será que a gente vai começar a substituir os perfumes pelos hidratantes, tanto do Boticário quanto da Eudora? Porque, gente, não precisa borrifar perfume quando usa o hidratante desse nível. Nível nota 100, nota 1000. Muito bom. Muito bom. Então, a qualidade se estendeu para a Eudora. Então, os hidratantes do Boticário são maravilhosos. Da Eudora, gente, não ficou embaixo. Ficou no meu patamar. De tão bom que é. Então, olha, vale muito a pena. Eu, quando estou usando esse bonitinho, não uso o meu perfume. Dá para economizar. Porque esse daqui exala mais. Muito bom. Então, está de parabéns. A dona Botica ou o grupo Boticário, né? Que expandiu a qualidade para os hidratantes de Eudora. Eu não conheço o hidratante da quem disse Berenice. Então, não posso estar falando aqui que eu nunca testei. Eu nem sei se tem. Então, se tem, gente, deixem aqui nos comentários um que seja bom, que eu vou comprar, vou experimentar e trago a minha resenha aqui no canal para vocês, tá? Porque esse daqui me conquistou. Fiquei apaixonado. E agora eu quero os outros da linha. Porque está todo mundo dizendo que os hidratantes são melhores que os perfumes da linha E. Será? Porque o E tradicional é uma bomba na minha pele. Será que o hidratante vai potencializar e deixar uma bomba nuclear de fixar 24 horas? Fiquei curioso. E é maravilhoso. Viciante. E esse cheiro é incrível. Então, eu fiquei muito apaixonado e dando nota mil para a qualidade dos hidratantes. Pelo menos esse daqui. Não sei os outros da linha E. Estou curioso, mas é maravilhoso. Gente, valeu muito a pena. E muito obrigado vocês, minhas inscritas aí do outro lado, que me indicaram para conhecer também os hidratantes da Eudora. Tá bom? Tá bom? Maravilhoso. Apaixonante. Consistência na pele. Excelente. Então, tá de parabéns, dona Eudora. Ou seja, o grupo Boticário, né? Com seus excelentes hidratantes. Que tem um cheiro digníssimo. Bom, então é isso. Eu espero que você aí, doutorado, tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.